Esse sou eu. Quer saber como eu vim parar no fórum? Vou contar pra vocês. Eu tinha um carro bem legal, mas eu decidi vender. Então anunciei na internet e rapidinho apareceu alguém querendo comprar. Ele me disse que não podia transferir o carro na hora, mas que tinha o dinheiro. Eu disse, tá tranquilo, podemos fazer assim então. Agora, olha o resultado. Meu Deus, esse carro não é mais meu. Vocês estão cobrando da pessoa errada. Por não transferir o carro, o vendedor continua responsável pelo IPVA e multas do veículo. Para evitar isso, basta comunicar a venda ao DETRAN. Ah, se eu soubesse disso antes. É muito importante buscar informações oficiais para não ter essas surpresas. E é sempre bom lembrar. É com o dinheiro dos impostos que o governo constrói escolas, mantém o posto de saúde, investe na melhoria da cidade e muitas outras coisas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.